Ok, boa tarde, gente. É um prazer muito grande que nós iniciamos mais um ciclo de palestra da coordenação de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Oncologia do Inca. E hoje nós temos a satisfação de ter como convidado o doutor Carlos José Andrade, que é oncologista clínico da Oncologia Clínica do HC1 do Inca, membro da Câmara Técnica de Incorporação Tecnológica do Inca e mestre em saúde coletiva. E traz o tema Felicidade Baseada em Evidência. Carlos, obrigado pelo aceite. Com a palavra. Boa tarde já a todos. Então, eu agradeço em teu nome e também à comissão organizadora pelo convite. É uma satisfação para mim estar aqui nessa atividade supervalorizada, regular, e trazendo um tema que aparentemente foge um pouco dos temas usuais de discussão. Mas eu queria inicialmente fazer com esse primeiro slide uma espécie de transição, contando uma história. essa é uma imagem do doutor Snyder com a então acadêmica, a Candence Pert, que trabalhava na Hopkins, isso na década de 70. Esse grupo de pesquisa, o ambiente de peptídeos e receptores de semanervoso central, descreveu o receptor do opioide. E a Candence foi uma figura central nisso. Ela participou ativamente dessa investigação e essa descrição gerou essa premiação para o Snyder, que é esse Albert Leisker, que é um prêmio que é muito importante. Na realidade, metade dos laureados desse prêmio são laureados com o Nobel. Mas aí o que aconteceu? Ela não foi contemplada pelo prêmio e nem citada. E ela tomou uma iniciativa, ela escreveu uma carta para a comissão que dava o prêmio, falando que ela teve um papel importante, chave, nessa pesquisa, e que ela estava chateada porque ela tinha sido excluída desse processo, dessa premiação. Enfim, o Snyder falou que essa era uma lógica comum, que hoje os jovens investigadores um dia serão chefes de laboratório e que isso era uma coisa que se repetia. Enfim, depois eles se reconciliaram ao longo do tempo e a Candence continuou na carreira dela fazendo investigação nessa área no Instituto de Saúde Mental norte-americano. e, ao longo do tempo, ela se tornou uma liderança da ideia de humanidade, mente e corpo. Inclusive, ela publicou esse livro, das moléculas da emoção, que muita gente conhece esse livro, falando sobre esse tema. Então, eu queria, com essa historinha, fazer uma transição, resgatando essa discussão do gênero, da dificuldade de gênero, de uma limitação estrutural que a gente vive, e também fazer essa transição do que diz respeito à pesquisa, mas que acaba, de alguma maneira, desaguando nesse tema que relaciona emoção, saúde e aquilo que a gente chama de felicidade. Então, essa imagem é uma imagem que, na realidade, é um convite. Essa é uma imagem atualizada de um conto muito antigo de que foram convidados seis cegos para palpar um elefante. E cada cego palpou parte do elefante e depois foi perguntado a eles o que era o elefante. E aí, um estava convicto, dizendo que o elefante era uma coisa roliça, com um pompom na porta, e aí teve uma discordância, porque o outro falou que estava certo que não é isso, o elefante é uma coisa fria, dura e curva. O outro disse que não, é uma superfície plana. Enfim, cada um, dentro da sua visão parcial, e aí o problema da parcialidade, ele trocava parte pelo todo. Então, o que é importante? É a gente que lida com investigação, a gente que lida com uma investigação clínica, por exemplo, que a gente está escutando o outro, a gente tem essa ideia de que, às vezes, a gente está tendo acesso à parte da história, que a gente tem que estar preparado, inclusive, para os questionamentos, porque tanto os questionamentos podem vir de uma visão parcial da história também, como a gente é que pode estar diante de uma descrição com parcialidade diante de algum fenômeno. Esse é um relatório que sai sempre após o Fórum Econômico Mundial. e eu trouxe aqui de propósito o relatório de 2019, porque é um relatório pré-pandemia, e esse relatório já trazia, primeiro, a descrição da possibilidade de algum tipo de risco biológico viral acontecer de uma maneira globalizada, e isso foi em 2019, e também falando um pouco sobre a disrupção emocional e do custo para as cabeças e os corações. Então, o que a gente tem? 700 milhões de pessoas estima-se que tenha algum tipo de desordem mental ou vivem algum tipo de situação mental, e a gente está falando de números aqui pré-pandemia. Imagina o que é essa escalada dois anos depois. Quando a gente olha para os levantamentos do ponto de vista de emoção global, do Gallup, por exemplo, você vê que a emoção positiva, na melhor das hipóteses, está estável, mas a emoção negativa vem em uma escalada crescente. E tanto do ponto de vista da raiva como da preocupação e da tristeza, isso vem crescendo. Um outro elemento é qual é o espírito do nosso tempo, o que para no nosso tempo. Em primeiro lugar, é um deslocamento da motivação intrínseca para aquilo que a gente chama de motivação extrínseca. Como exemplo, basta a gente observar o que são fenômenos das redes sociais, que as pessoas estão muito mais vinculadas à repercussão daquilo que elas fazem, a motivação é distante daquilo que elas identificam internamente e aquilo que é importante externamente. E um outro elemento é uma migração do que era frustração, hoje se expressa muito mais com medo e raiva. Então, essa dimensão do medo, eu queria destacar, e falar que o medo é um elemento que é socialmente apreendido. E a gente viu isso no início da pandemia, algumas pessoas com traços asiáticos sendo agredidas. Então, isso do ponto de vista de um comportamento em escala, isso passa a ser um elemento apreendido. E essa imagem é uma imagem que ilustra bem essa história. Esse fotógrafo turco foi premiado com essa fotografia que foi feita na Síria. Na realidade, ele estava apontando a máquina fotográfica para essa menina que provavelmente já tinha visto outras pessoas sendo miradas com alguma coisa, no caso, uma arma, e ela assumiu essa atitude, ela aprendeu isso. Enquanto, na realidade, o que estava sendo apontado para ela era uma máquina fotográfica. Então, existe um aprendizado diante do medo em que a gente acaba vivendo em escala. E aí, a gente falar sobre felicidade, vale a pena a gente refletir com relação ao patrimônio mental, o patrimônio mental de uma nação. Se um país quiser realmente florescer do ponto de vista econômico e social, ele tem que levar em conta o capital mental daquela nação e tem que cuidar disso. E quando você olha a trajetória de uma vida, você vê que a gente tem um curso e um recurso mental que, de alguma maneira, ele tem elementos que favorecem o equilíbrio e a preservação dele e uma quantidade muito maior de elementos que o desgastam. Então, é importante a gente ter essa percepção. Falar de felicidade num ambiente de saúde, num ambiente que desenvolve pesquisa, assistência, ensino, para mim, no início, foi um pouco delicada e como é que a gente podia tomar como referência instituições de elevada reputação científica e que colocavam esse tema na discussão. Então, desde 2008, o Mestre General, ele valoriza esse tema da felicidade, colocando os gestores para poder falar sobre esse tema. porque, no limite, uma instituição de saúde, para quem busca o cuidado, o que interessa é ver qual é o desfecho que é alcançado ali para determinada condição clínica que a pessoa tem. Mas, para quem está dentro do muro, quem está trabalhando ali, o grande indicador é quão realizado eu estou aqui, quão feliz eu estou trabalhando nessa instituição, qual a minha vontade de sair daqui. Isso que resume o indicador. Então, falar sobre felicidade e essas instituições de elevada reputação científica, colocam isso na discussão. Por quê? Por que colocar isso? Simplesmente porque esse é o principal desfecho da nossa vida. A gente está aqui reunido hoje, no fundo, no fundo, na raiz, é porque a gente está fazendo alguma coisa que amplia essa nossa percepção de prazer, de percepção, sobretudo, de propósito, e por isso que isso está na raiz de tudo que a gente faz. Tanto que a Organização das Nações Unidas começou a se importar com esse tema do ponto de vista de políticas públicas. O que a gente pode fazer para melhorar a percepção de bem-estar das pessoas? E aqui é um relatório que sai anualmente, sempre no dia 20 de março, que é o Dia Mundial da Felicidade, e eu queria chamar a atenção aqui para um elemento. Nesse relatório, o Brasil estava em 24º lugar e a Alemanha em 26º. E da mesma maneira que os Estados Unidos em 17º, e você percebe ali Costa Rica e Panamá numa posição mais favorável. Então, a primeira coisa é o seguinte, o que determina essa percepção de bem-estar? Não é só recurso e organização social. Tem algo que vai além dessa história, que faz com que, e eu vou seguir aqui um fio de sequência, esse é um dos primeiros relatórios, eu destacando aqui Brasil em verde e a Alemanha em preto. Esse é o ano que eu acabei de mostrar. Esse foi o ano que o Brasil chegou na melhor posição, chegou em 16º lugar, enquanto a Alemanha estava em 26º. E sempre a piada que eu repito é que não há felicidade que resistam 7x1. Então, depois daquela Copa em que a gente tomou de 7, as posições se inverteram, a Alemanha se mantém, e o Brasil, ano a ano, vem caindo nessa posição de percepção de bem-estar. Em 2018, a gente estava em 32º lugar, em 2019. Em 2020, a gente manteve o 32º lugar, a Alemanha em 17º. E em 2021, a gente está com a Alemanha em 13º e nós estamos em 35º lugar. Então, tem uma trajetória do nosso ambiente de queda dessa percepção de bem-estar, e quando a gente olha para a equação, ou para o modelo que procura capturar essa percepção, a gente percebe que, obviamente, tem produto interno bruto per capita, existe também a percepção de corrupção, mas também o suporte social, a possibilidade de escolhas que aquele ambiente oferece. Então, é uma equação que leva em conta vários elementos, mas esses são dois elementos que eu destaco aqui, que realmente a gente está vivendo uma situação de piora nesses aspectos. E essa aqui é uma publicação do Lancet, que saiu em 2016, a gente sabe, uma revista de muita importância do ponto de vista científico, colocando essa discussão sobre a felicidade e a saúde, destacando aí o dia 20 de março, que é o Dia Mundial da Felicidade, destacando algo que eu não defendo, mas tem gente criando ministérios da saúde, ministérios da felicidade, ministérios especificamente voltados para tratar dessa questão. Eu acho que, na realidade, todos os ministérios de um governo devem estar voltados para essa questão do bem-estar. Mas se a gente para para pensar do ponto de vista temporal e cultural, do que a gente está falando? Então, no taoísmo antigo, a felicidade tinha a ver com como o reconhecimento atingia a natureza como modelo. E aí não é uma questão só da natureza, em que a gente vê fora o equilíbrio ambiental, mas é a nossa natureza interna, a nossa capacidade de reconhecer as nossas forças internas, as nossas limitações, e de alguma maneira estar alinhado com isso, naquilo que a gente faz na vida. Aristóteles falava que a felicidade tinha a ver com a prática do bem. Se você tinha um caminho de propósito, você podia atingir a felicidade. Marravira falava que o impedimento para a felicidade era a violência. Onde existisse violência, a felicidade não seria alcançada. E Buda coloca que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo através de um treinamento mental. Então, tem uma nuance, tem uma descrição disso. E no Japão, a gente tem um conceito do Ikigai, que é um espaço na vida da gente onde se encontram a vocação, a paixão, a missão e a nossa profissão. Se você encontra o seu Ikigai, a chance de você ter essa percepção apurada na sua vida é muito grande. E tem uma paliativista, uma enfermeira na Austrália, que fez uma vez um levantamento das cinco principais queixas das pessoas no final da vida. Uma delas era ter trabalhado muito. Então, essa ideia do ter trabalhado muito, na realidade, pode ter uma correlação com você encontrar aquilo que é a sua natureza. Quando você executa aquilo que tem a ver com a sua natureza interna, você não tem essa percepção de ter trabalhado tanto. Então, essa descrição, se você olha para um olhar mais contemporâneo, essa é uma descrição do Paul Dolan, que é um economista inglês, ele fala isso, a felicidade é o somatório das experiências de prazer e de propósito que a gente tem ao longo da vida. E, olhando mais para uma questão de investigação, o que entra nessa equação que faz com que a gente tenha essa percepção? Se você estuda pares de gêmeos univitilinos, a sensação que se tem é que essa nossa percepção de bem-estar, 50% dela depende de uma espécie de herança genética. E isso é importante porque se esses 50% a gente herda e a gente não tem como modificar isso, a gente tem 10% dependendo das circunstâncias e aí você entende também porque aquele ranking dos países em que essas circunstâncias pesam de uma maneira não prepoderante nessa percepção de bem-estar, mas o principal para mim é esse espaço de manobra de 40%. Esse espaço de manobra pode fazer muita diferença na nossa percepção de bem-estar. E logo depois da Segunda Guerra, quando tinha uma demanda muito grande para tratamento de estresse pós-traumático, todo aquele transtorno que uma guerra mundial é capaz de gerar do ponto de vista psiquiátrico, a gente não tinha volume de psiquiatras para dar conta da demanda, foi ali um momento importante da expansão da psicologia clínica. Infelizmente, os psicólogos, mais do que reconhecer o transtorno e tratar, eles viram o que a gente pode fazer para uma pessoa florescer. E aí Seligman é um desses pilares da psicologia positiva e cunhou esse termo como sendo importante reconhecer a importância do P de emoção positiva, o E de engajamento, o R de relacionamentos, o M de meaning, significado, e o A de entregas, accomplishment. Então, o que a gente de fato faz para visitar a emoção positiva, estar com os amigos, fazer coisas que muitas vezes são simples e que levam a gente para esse espaço da emoção positiva. Enquanto a gente está, de fato, engajado com projetos, com alguma bandeira que faça com que a gente tenha aquela sensação de pertencimento, de algo que a gente pode transformar. A nossa capacidade de estabelecer e sustentar relacionamentos. Uma coorte muito antiga ali daquela região de Boston que investiga, já com várias gerações, essa percepção do bem-estar, fala disso, que um dos elementos mais importantes é essa nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamento. A dimensão do significado. A gente está aqui, nesse momento, interagindo, a gente fez a escolha de separar esse horário, mas uma série de coisas poderiam ter acontecido que pudessem impedir a gente de estar aqui. E, de fato, a gente está aqui. Então, não é um olhar esotérico, mas é um olhar que reconhece um significado daquilo que a gente está envolvido, daquilo que está acontecendo ao longo da nossa vida. E, finalmente, o aspecto da realização da entrega. Então, se esses cinco elementos, a emoção positiva, o engajamento, os relacionamentos, o reconhecimento de significados e as relações estão presentes no nosso dia a dia, a chance da gente ter essa percepção de bem-estar vai ser muito grande. Então, aqui, a ideia de algo que pode ser cultivado, é algo para a gente lembrar sempre daqueles 40%. E tem um ditado que eu sempre repito, que é um ditado que fala o seguinte, se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Eu tenho um amigo que fala assim, então, vou beber todo dia, porque assim eu vou conseguir ficar feliz o tempo todo. Mas não é essa a questão. Se você quer ser feliz por uma semana, como um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro. Então, essa ideia do jardineiro que cultiva, que zela, que trabalha, que está ali cuidando de alguma coisa, é uma ideia que tem muito a ver com essa percepção de bem-estar. É algo que a gente pode fazer, ser ativo, para que a gente possa construir essa percepção. E assim, falando das evidências científicas no que diz respeito a essa percepção de bem-estar, Framingham, uma coorte superimportante que definiu muitos fatores de risco aí na doença cardiovascular e que também estudavam a dinâmica de disseminação da felicidade. Eles acompanharam durante muitos anos aquela coorte e viram o seguinte, obviamente, tinham a percepção de bem-estar, se comportava de uma maneira e ela se disseminava ao longo dos anos daquilo que eles chamavam de um fenômeno de rede. Ou seja, a gente sabia que o humor de uma pessoa pode influir o humor da outra. Isso é óbvio. Claro, basta conviver com alguém de mau humor que a gente percebe o custo emocional que é isso. Mas eles viram que essa felicidade se dissemina como um fenômeno de rede porque se eu tenho um amigo que é apurado do ponto de vista dessa percepção de bem-estar, a minha chance de também ficar assim ao longo do tempo é maior. E se eu tenho um outro amigo que não convive com esse que é feliz, mas convive comigo, isso também aumenta a chance dele estar. Então, da mesma maneira, eles falavam um pouco isso, como se a felicidade fosse algo que fosse transmissível. Quando a gente está lidando com alguém e preocupado porque ele poderia ser mais feliz, uma coisa que a gente pode fazer é cuidar de si mesmo. A gente, cuidando do nosso aspecto do bem-estar, a gente pode estar ajudando o outro. Outro elemento importante é isso, a gente está saudável porque está feliz ou a gente está feliz porque a gente está saudável? Qual é a correlação de causalidade que a gente tem aí? E aí, alguns estudos interessantes, esse da Escola de Saúde Pública de Harvard, que tenta avaliar a correlação entre o bem-estar psicológico e a saúde cardiovascular. Obviamente, estudos epidemiológicos com um nível de evidência que é limitado, mas você vê aqui 88 mil pessoas, 73 mil pessoas, diferentes ambientes culturais, alguns estudos avaliando exatamente a questão do Ikigai e da doença cardiovascular. E o que eles propõem? Na realidade, a gente tem um processo restaurativo e a gente tem um processo deteriorativo. Tem um hábito que gera, que preserva a nossa saúde e um hábito que deteriora essa saúde. Então, eles viram que, do ponto de vista do comportamento, quem tem esse bem-estar psicológico, ele engaja melhor no abandono do tabaco, ele está menos sujeito à questão do alcoolismo, ele tem uma dieta melhor, ele tem uma qualidade de sono melhor. Então, isso do ponto de vista de comportamento. mas eles também viram que existem padrões biológicos, como, por exemplo, o controle autonômico, o tônus parasimpático dessas pessoas que têm essa percepção de bem-estar mais apurada é maior. Então, marcadores, expressões gênicas, tamanho de telômero, tudo isso parece que existe essa relação. Se eu tenho essa percepção de felicidade mais apurada, eu tenho elementos que tendem mais a me proteger, ou seja, de ser restaurativo da saúde do que deteriorativo. Esse aqui é um outro estudo, também retrospectivo, mas que avaliou o seguinte, freiras que já eram candidatas a entrar para o convento passavam por um ano de uma espécie de estágio probatório antes de entrar e faziam cartas de intenção. Essas cartas de intenção foram avaliadas e o conteúdo dessas cartas em termos de felicidade, gratidão, amor, contentamento, interesse, foi avaliado, aquilo foi estratificado em termos de maior ou menor presença em quartis e o que eles viram em termos desse conteúdo em relação à sobrevida dessas freiras. O quartil superior tinha uma sobrevida que era 10 anos em média maior do que quem tinha isso menos presente. É muito interessante no estudo você ver os fragmentos dessas cartas que você consegue perceber realmente uma pessoa que tem um contentamento mais aflorado das que não tem. Esse aqui já é um estudo prospectivo, um estudo que acompanha uma outra corte interessante que é esse Inglês tanto em homens quanto em mulheres. O que se percebe é que esse bem-estar psicológico tem um fator de proteção para o desenvolvimento da pré-fragilidade e da fragilidade. Aqui já é um dado um pouco mais refinado prospectivo. e também esse estudo que mostrou que sobretudo a percepção de propósito ou seja esse bem-estar eudaimônico que não é só do gozo do hedonismo mas isso tem um efeito protetor e ao longo de oito anos e meio de observação a mortalidade foi três vezes maior mais de três vezes maior no grupo que tinha essa percepção de bem-estar menor. ou falando de outra forma quem tinha essa dimensão eudaimônica mais apurada tinha uma sobrevida maior do que o grupo que não tinha. E por fim a ideia de que essa percepção de propósito e aqui foi um estudo que tentou correlacionar isso a percepção de propósito de pessoas com mais de 50 anos nos Estados Unidos também mostrando impacto na sobrevida. Então o que parece é que a relação de causalidade é você tem essa percepção apurada e isso protege de alguma maneira a sua saúde. Um outro elemento importante nessa análise do bem-estar é uma mente que fica vagueando. Ou seja, a nossa mente tem uma característica que é ela está escaneando o tempo todo o ambiente procurando o risco mas isso tem uma questão também modular eu diria. e esse estudo foi interessante porque ele tentou avaliar exatamente isso uma mente que fica vagueando ela tem um impacto do ponto de vista emocional é uma mente infeliz e era um estudo que você baixava um aplicativo eu cheguei a fazer isso eu baixei o aplicativo e ao longo do dia a gente recebia uma mensagem e a gente descrevia o que estava fazendo a percepção de bem-estar e finalmente se você estava pensando ou não estava pensando. às vezes entra ali um determinado momento que você percebe que você está presente ali mas pensando em outra coisa ou outras vezes você nem está se dando conta se você está pensando ou não. Então aqui em cima a distribuição das tarefas em que as pessoas estavam envolvidas quando recebiam essa mensagem maior parte delas trabalhando e no eixo horizontal a percepção de bem-estar quanto mais para a direita da tela a gente olhando para ela maior a percepção de bem-estar e embaixo o efeito do fato da gente não estar com a mente vagueando ou estar com um pensamento neutro ou um pensamento negativo e isso independente do tipo de tarefa que a gente estivesse envolvido ou de atividade que a gente estivesse envolvido o fato da mente estar vagueando já traz um custo do ponto de vista dessa percepção de bem-estar como um exemplo eu vou falar o seguinte vocês estão aí olhando para a tela e me ouvindo mas não está no campo de atenção de vocês aonde está e como está o pé direito agora até está e o pé esquerdo e o contato da cadeira com o corpo e vocês continuam me ouvindo então isso é uma capacidade de a gente estar plenamente atento àquilo que está acontecendo tanto do ponto de vista físico como a forma como a mente fica reagindo no presente momento isso é importante porque além da gente se dar conta de que isso interfere a gente pode ampliar essa nossa capacidade de trazer atenção para o presente momento por exemplo saboreando alguma conquista muitas vezes a gente está exatamente naquela dinâmica de a gente consegue alguma coisa e qual é a próxima fase sem que a gente saboreie aquela conquista isso depende muito da nossa capacidade de não só direcionar a nossa atenção como também sustentar a dimensão da tenacidade da nossa atenção um outro elemento importante são as escolhas qual o custo de escolha e aí escolha que a gente está falando no sentido de um determinado perfil que é o maximizador que ele tenta sempre fazer a melhor escolha maximizar todas as escolhas que ele faz e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso então existem dois grandes grupos um grupo de satisfeitos a pessoa não é que se contente com nada mas ela tem um sarrafo colocou o sarrafo ali uma vez que aquilo ali seja atendido ela está satisfeita e os maximizadores que querem sempre fazer a escolha otimizada máxima então o cara sai para comprar um eletro doméstico ou sei lá qualquer coisa começa o dia num preço que é quatro vezes o valor que ele acaba encontrando no final do dia sei lá ele começa a procurar está a 500 ele compra algo a 100 reais e está satisfeito está feliz com a escolha dele só que no caminho de casa ele passa por um lugar que está vendendo a 99 e 90 aí ele abre uma úlcera gástrica porque ele não fez a melhor escolha então essa maximização o tempo todo é um problema isso foi estudado na turma de MBA na Universidade de Columbia em que eles identificaram os maximizadores e os satisfeitos dois anos depois uma pesquisa mostrou que os satisfeitos estavam ganhando 20% a menos do que os maximizadores só que os maximizadores todos queriam mudar de emprego um outro elemento importante é a dimensão do sentido da vida da gente usar as nossas virtudes as nossas forças internas para algo que vai além de nós mesmos e o grande modelo é o voluntariado voluntariado quando você se vê as pessoas envolvidas no voluntariado não é só gente que já está com tempo livre tempo entre 20 aspas ocioso mas tem gente que se envolve com o voluntariado tendo muito pouco tempo disponível por quê? porque essa percepção de propósito essa dimensão daimônica ela dá uma sensação de bem-estar muito boa e esse esse estudo aqui comparou pessoas que não se envolviam com o voluntariado e as que se envolviam uma vez por mês de 15 em 15 dias e a cada semana e tinha uma percepção do bem-estar que quando você faz um parâmetro comparado quando financiariza essa essa percepção era como se a gente tivesse ganho um aumento de 80 mil dólares lá no estudo o outro elemento muito importante é esse daqui dos pontos fortes mais uma vez Seligman ele participou desse estudo que reconhece que a gente tem forças internas é algo que dialoga inclusive com aquele olhar do taoísmo que é importante esse alinhamento com a nossa natureza o cara passando aqui para vender chumbo comprar chumbo e coisa velha sempre acontece então existem 24 forças internas se cada um de nós é capaz de reconhecer essas forças internas e reconhece que as nossas top 5 as 5 principais elas estão aplicadas naquilo que a gente faz no dia a dia isso vai aumentar muito a nossa chance de ter essa percepção de bem-estar apurado isso dialoga com a ideia do Ikigai isso fala mais com o fato da gente não se sentir cansado com o que a gente faz porque a gente está fazendo aquilo que a gente de fato ama então esses são os forças internas os grupos sabedoria coragem humanidade justiça temperança e transcendência mais uma vez não existe uma melhor do que a outra então na sabedoria são 24 a criatividade a curiosidade a mente aberta o amor por aprender a perspectiva a coragem com a integridade a persistência a bravura por exemplo cada força dessa tem uma definição ela é muito bem delimitada a bravura é a nossa capacidade de manter a posição a despeito da ameaça então você numa reunião você levanta a mão e coloca a sua a sua opinião o Obama tem uma frase que ele não gosta de bajulador porque o bajulador não ajuda quanto mais próximo do poder às vezes mais deturpada da opinião o que às vezes a gente não quer desagradar muitas vezes é preciso uma bravura para você chegar e falar uma determinada coisa associada da pessoa da questão obviamente de uma maneira construtiva mas o bombeiro também tem a bravura porque ele ele sabe que o que ele faz ameaça ele mas ele mantém a posição então a humanidade a inteligência emocional o amor a bondade a justiça a capacidade de trabalhar em equipe a temperança e a transcendência cada uma delas com essas forças internas e a questão é você olha às vezes para um determinado ambiente já tem um viés de seleção na saúde eu acho que tem isso as pessoas que elas se dispõem elas tem essa vocação elas tem essa vontade muitas vezes as forças internas estão alinhadas com aquilo que ela faz quando você olha para a população como um todo acredita-se que só 30% da população tem esse reconhecimento claro das forças internas e aqui nesse site nesse VA Institute tem questionários para adolescentes questionários em português vale a pena depois quem tiver interesse fazer os questionários porque o que ele vai fazer ele vai listar as suas 24 forças internas com base naqueles você vai olhar quais são as suas cinco principais e aí vale a reflexão aquilo que eu faço no dia a dia eu tenho oportunidade de me expressar de colocar para rodar as minhas forças internas então por exemplo essa aqui é uma listagem o sujeito tem essas cinco principais forças internas gratidão generosidade espiritualidade apreensão da beleza e perdão se aquilo que ele faz isso é aplicado maravilha mas talvez ele não tenha um perfil para uma situação em que o ofício é um ofício de embate é um ofício de atrito então ele precisa de outras dimensões então cada um de nós tem um desenho tem uma dimensão interna e aí o importante é esse autorreconhecimento para que isso possa ampliar a nossa capacidade de ser feliz mas dessas forças internas uma merece ser destacada que é a gratidão além dela facilitar emoção positiva ter relações mais fortes tirar a gente da estereidônica de que você só se sente feliz se você está conquistando coisas ter foco no que tem ajudar a enfrentar a saúde e a diversidade e um grande movimento que existe hoje em dia da gente criar ambientes de gratidão no trabalho o importante é que a gente pode lidar com a nossa percepção de gratidão ampliando ela então esse estudo é um estudo que comparou pessoas que simplesmente aleatorizou pessoas um grupo que ia simplesmente anotar coisas no final do dia que vinham na memória a outra era iam fazer queixas e o terceiro grupo ia assumir uma atitude de gratidão independente se era uma coisa muito importante ou não ela ia assumir se não tivesse nada para agradecer ela ia falar pelo menos eu tenho aqui minha capacidade cognitiva preservada para estar escrevendo então você assumir voluntariamente uma atitude de gratidão e o que o estudo mostrou fez diferença do ponto de vista de otimismo e de bem-estar você assumir uma atitude de gratidão porque isso toca em zonas do cérebro de recompensa que ajudam a nossa percepção de bem-estar a ampliar isso é importante porque primeiro que a gente pode fazer isso a gente sempre tem motivos para agradecer eu tive covid agora em agosto não tinha pego até agora e caramba 600 mil pessoas morreram com esse diagnóstico então a gente já tem de largada muita coisa para agradecer e a gente pode ensinar as crianças a gente pode fazer esse cultivo mais uma vez de reconhecer aquilo que a gente pode ser grato a gente pode ter um diário de agradecimento então isso pode nos favorecer outra coisa é essa percepção de flow que o flow é uma sensação que você está absorvido que você não tem nada além daquilo e que é uma uma espécie de expressão dessas forças internas você perde a noção do tempo você não pensa em si mesmo não há pensamento externo que fica penetrando a mente não fica vagueando os objetivos vão surgindo a cada momento você está ativo você não tem uma sensação de estar fazendo esforço e você quer repetir aquilo e isso pode acontecer muito mais no trabalho do que no lazer e obviamente a gente tem que modular o tamanho do desafio porque se o desafio for muito pequeno aquilo não gera nenhum tipo de motivação e se ele for muito grande aquilo pode dar uma certa frustração mas todos os níveis da organização podem viver o flow do CEO à pessoa responsável pela limpeza e um tema que para mim é muito caro é o tema daquilo que a gente chama de meditação que vem de uma raiz uma raiz chamada medere que significa cuidar tratar como se a gente estivesse cuidando de alguma coisa então a meditação andou muito muitos e muitos séculos dentro de tradições mas a ideia é que a gente use o salão da ciência qualquer tradição que a gente escolha alguém vai ficar de fora mas da ciência todos podem ficar nesse salão sem distinção sem nenhum tipo de distinção e aqui um estudo publicado pela Nature avaliando o aspecto neurocientífico da meditação desse tipo específico do Mindfulness mostrando que tem zonas que são ativadas e desativadas só pelo fato da gente lidar com a atenção conduzir a atenção para um determinado foco e perceber a dinâmica da mente e entender que a mente vai reagir entender se você ficar com a mente inquieta não significa que você não seja capaz de meditar só que você passa a entrar num campo metacognitivo em que você percebe como o pensamento brota e você aceita e traz de novo a tua atenção para a respiração e aí a mente vai vaguear e você traz de novo ela você vai fortalecendo a musculatura da tua atenção então essa técnica ela melhora a capacidade de atenção ela melhora a regulação da emoção e amplia uma espécie de auto-percepção e isso tudo deságua numa capacidade melhor de a gente lidar com a vida numa fase inicial isso exige esforço mas você logo vai percebendo que em curto prazo a mente começa a vaguear menos e depois você consegue entrar nesse estado de atenção em qualquer lugar em qualquer coisa que você esteja fazendo a gente que gosta de um modelo animal então por exemplo esse estudo avaliou exatamente você ativar as zonas de recompensa do cérebro através de receptores ativados por substâncias desenhadas enfim eles implantaram tumores no modelo animal e um grupo eles ativaram essa zona de recompensa e no outro grupo não olha a diferença de tamanho tumoral só por conta da ativação da zona de recompensa obviamente a gente fica estressado tem gente que tem úlcera tem gente que tem dor de cabeça tem gente que tem diarreia tem gente que tem dores então esse enlace do estresse com desfecho negativo é claro para todo mundo mas será que se a gente entrar num campo de bem estar a gente acaba protegendo e até mesmo resgatando dimensões da nossa saúde e aqui alguns estudos mostrando que por exemplo você praticar a mente tende a vaguear menos esse estudo interessante mostrando com praticantes já experientes que no final do dia de prática as diacetilases aumentam no nível cérico então inclusive expressão gênica pró-inflamatória diminui isso pode ser uma porta que se abre para justificar o benefício clínico de tudo aquilo que a gente estava falando lá de um bem estar maior tem um efeito protetor questões epigenéticas envolvidas assim como criar solução para problemas que dependam de um salto de um problema do tipo insight por quê? porque melhora a nossa capacidade de solucionar problemas e assim desde a filosofia Nietzsche já falava isso que muita história muito conhecimento pode enfraquecer o indivíduo do ponto de vista de uma criação de um condicionamento de inibir a criação do novo então a gente precisa esquecer no momento certo e o fato é que essas evidências mostram que a gente pode ganhar uma certa liberdade da inércia do passado quando a gente pratica exatamente por uma capacidade de não estar condicionado a gente no instituto a gente vem há alguns anos há quatro anos já tentando oferecer a prática da meditação a gente fazia isso pré-pandemia presencialmente no HC1 fizemos no HC4 no HC2 na pediatria veio a pandemia a gente começou a fazer isso de forma virtual a gente faz isso pelo Zoom hoje em dia na época era um começo devagarzinho falando sobre o tema mas tinha um interesse nas unidades todas que a gente foi isso aqui é uma cena que eu guardo com muito carinho que foi o dia que foi colocado esse tema na pauta da educação continuada na enfermagem a gente estava com o salão cheio e a ideia de que a gente possa fazer esse exercício de assumir uma mente de principiante uma mente de estudante uma mente que olha sem uma opinião fechada lacrada que está aberto a curiosidade que investiga e tente sair daquela parcialidade de quem palpa um elefante com uma venda Montaigne tinha uma frase que falava o seguinte o homem que teme sofrer ele já está sofrendo só pelo que ele teme de Montaigne ele morria de medo de morrer ele tem um livro maravilhoso chamado Ensaios que vai descrevendo várias coisas da vida dele e as opiniões dele até que ele sofreu um acidente caiu do cavalo foi dado como morto só que ele não morreu e essa foi uma experiência decisiva na vida dele que ele de alguma maneira perdeu saiu dessa condição de refém da morte uma vez que aquilo que parecia ser a morte não era uma experiência tão ruim ou seja ele temia alguma coisa e já estava sofrendo por aquilo Montaigne também falava o seguinte a minha vida foi cheia de terríveis desgraças só que a maior parte delas nunca aconteceu que é exatamente uma imagem que remete a gente a essa mente que fica vagueando o tempo todo e com a capacidade de narrar as piores versões daquilo que possa acontecer com a gente na vida de Montaigne quatro anos foram muito especiais foram os anos que ele conviveu com Etienne Etienne de Laboiti deixou toda a obra dele para Montaigne e Montaigne depois é que tornou público isso Etienne morreu muito jovem Etienne escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária que vale a pena a gente ler esse livro porque é um livro que expõe como é que a gente voluntariamente se coloca numa posição de servo como é que a gente voluntariamente deixa de fazer escolhas a nosso favor no sentido de ampliar a nossa capacidade de bem estar então essa reflexão eu acho que é uma reflexão uma das queixas daquela das cinco queixas no final da vida era a queixa de ter me permitido ser mais feliz na vida então não é alguma coisa olha são uma das cinco principais queixas de pessoas no cuidado de vida é preciso que a gente traga esse tema para agora enquanto a gente está bem não é um tema para ficar sendo discutido no final da nossa existência essa é uma imagem de um pássaro e tem uma uma reflexão com relação ao que que o pássaro tem para quando ele confia em posar em um galho ele não tem um dispositivo que avalia a firmeza do galho ele tem as asas as asas é que dão essa confiança então uma asa representa o discernimento a capacidade da gente distinguir né algo duas coisas e quando você tem esse discernimento a segunda asa entra em ação que é a asa do desapego ou é a asa da escolha então o discernimento e a escolha eles vão sempre estar ali próximos porque quando você discerne alguma coisa está o momento de exercitar a sua capacidade de escolher a teu favor eu vou só finalizando agora contar essa historinha de um enfim foi um curso de revisão de medicina interna que foi fazer em 2014 na escola médica de Harvard e foi interessante ver o seguinte primeiro uma abertura muito grande o Sanjiv Chopra que é um hepatologista irmão do Depak Chopra ele estava ele que organiza pelo menos essa edição do curso e tinha lá um cara que tinha sido super premiado na ciência porque tinha descrito um determinado gen que era importante no desenvolvimento do Alzheimer discutindo com o Depak Chopra o que a meditação podia ajudar para poder mitigar esse declínio cognitivo é possível não é uma questão de sim ou não mas a gente olhar com essa abertura que investiga essa senhora que foi dar uma aula e foi super reverenciada lá ela falou assim olha vocês devem estar curiosos porque eu sou uma mulher eu sou asiática eu sou cega ela realmente era cega os slides iam passando em um automático em uma cadência do que ela ia falando e ela falou eu vim aqui para falar sobre escolhas na vida e entre outras coisas mas enfim o Sanjiv Chopra que é o organizador ele falou assim eu sou hepatologista mas o que mais eu gosto de estudar e falar é sobre felicidade e aqui o ano seguinte em 2015 essa é a aldeia dos Iwalapiti Iwalapiti é uma tribo do Alto Xingu e eu conheci um pajé aqui no Rio e fui visitá-lo até para assistir o Cuarupi que nesse ano não ia ser nessa aldeia ia ser nos Camagurá foi a melhor viagem que eu já fiz na vida eu saí do Inca num sábado da visita e peguei a estrada e fui dirigindo até a Canarana que é uma cidade perto do Xingu e fui para lá passar um tempo junto com eles vivendo essa realidade e conheci a Aritana que infelizmente faleceu por Covid há algum tempo e a Aritana ele falou o seguinte cada índio tem uma natureza própria e se essa natureza não é respeitada e ela é diferente o índio não é feliz então eu guardei esses dois momentos assim com essa correlação do tema que a gente está falando porque quer seja esse chão de terra batida do Xingu ou as avenidas de Boston o tema felicidade é um tema que está aí ele está para ser discutido hoje porque isso é uma questão que não precisa ser tão adiada ao longo da nossa vida então as emoções negativas elas distorcem a nossa visão e geram um foco na fonte de dor elas impedem o bom processo das informações do pensamento criativo e a boa tomada de decisão a frustração a raiva o estresse apagam a nossa capacidade de raciocínio e engajamento e o desengajamento é uma resposta neuropsicológica natural a uma emoção negativa e é por isso que eu acho que Voltaire cunhou essa frase que ele escolheu ser feliz porque isso fazia bem para a saúde dele então esse é meu último slide eu queria agradecer muito a oportunidade que foi dada para a gente estar discutindo um tema como a felicidade e encerro aqui a minha apresentação muito obrigado obrigado Carlos show hein gostei são temas que toca no que é fundamental para todos nós muito bom carlos nós ainda não temos perguntas da da plateia eu gostaria de fazer umas perguntas para você quando você iniciou o programa de meditação para profissionais e depois para os pacientes do INCA assim deu para observar a resposta positiva né a gente não fez uma análise quantitativa né mas eu tenho alguns feedbacks muito interessantes muito interessantes primeiro a gente escolheu a pediatria porque eu tinha tido um evento de um estresse muito grande lá relacionando o pai que tinha dificuldade de aceitar o desfecho negativo do filho inclusive ameaçou profissionais então era um foco de tensão e a gente fazia imagina com aquele ambiente adverso muito difícil também de manter um programa porque a dinâmica é de muita demanda tanto profissional quanto para os pais e para as crianças a gente fazia uma prática curta eu falava alguma coisa e dez minutinhos de prática teve uma mãe que a primeira vez que ela praticou ela falou assim caramba foi a primeira vez depois de todo esse tempo que eu não pensei na minha filha então ela é claro que a dimensão mindful ela é um atributo nosso uns tem mais outros tem menos mas ele é passível de ser ampliado treinado é isso que faz com que às vezes a gente espere uma pergunta ser formulada para depois dar a resposta e não esteja atropelando a pessoa que nem formulou a pergunta já está ganhando uma resposta mas isso mostra que é possível você treinando você gerar algum tipo de benefício e alguns profissionais falaram que eles estavam tendo uma percepção de que eles estavam mais presentes naquilo que ele estava fazendo e isso é descrito a gente começa a escoar de alguma maneira o nível de estresse a gente vive um problema na saúde o NHS pela primeira vez isso foi no ano passado considera que a saúde do profissional é um risco ao sistema maior do que o financiamento então a gente no Inca por exemplo a gente o principal seed de licença não é mais ortopédico é psiquiátrico então a gente precisa fazer alguma coisa para isso a ideia de começar um cuidado integral cuidando de quem cuida é porque a gente está adoecendo também ótimo Carlos e em relação especificamente a oncologia Carlos tem algum estudo que mostre que essas abordagens melhoram toxicidade de tratamento dão mais conforto para o paciente a sociedade americana de oncologia clínica ela endossou num artigo de posicionamento as orientações da sociedade de oncologia integrativa do ponto de vista do mindfulness então nível 1 de evidência ou seja estudos que mostraram uma diferença de desfecho com um impacto de uma magnitude relevante do ponto de vista clínico com a capacidade de melhorar a qualidade de vida de reduzir a ansiedade e a depressão então tem estudo relacionando a prática sim mostrando melhora no desfecho obviamente a gente vive uma sociedade medicalizada e que essas estratégias não farmacológicas muitas vezes não tem muito espaço mas a gente está aqui para tentar mostrar que isso também é possível e elas não são excludentes elas são para serem usadas de uma maneira integrada não com certeza Maria Tereza Scioli e a Mariana e a Mariana estão digitando umas perguntas vamos acordar um pouquinho aqui a Patrícia por si que está perguntando se as técnicas como Mindfulness e outras estratégias de bem-estar para o paciente são bem aceitas e adotadas em hospital brasileiros no geral ou ainda existe uma dificuldade de introduzi-las olha eu acho que a gente nunca teve um momento tão oportuno a gente está discutindo o Brasil tem uma política a PNPIC que é a Política Nacional de Práticas Integrativas eu acho que cabe a gente realmente fazer um exercício de discernimento de avaliar do ponto de vista de uma tecnologia de refinar a nossa análise crítica com relação aos desfechos mas sim eu acho que a gente nunca viveu um momento tão oportuno tão prático do ponto de vista prático para poder aplicar essas coisas a nossa diretora doutora Ana Cristina ela no discurso de posse ela falou de cuidado integral de práticas integrativas acho que cabe aí pode ter uma mistura de várias intervenções coisas que tem que passar por um crivo científico esse é o nosso papel de olhar para isso e investigar a acupuntura por exemplo ela tem ganho um espaço muito grande então lidar com neurotoxicidade relacionada a algumas drogas a acupuntura tem estudos randomizados mostrando benefícios da mesma maneira a meditação também ela tem estudos mostrando essa capacidade de melhorar a qualidade de vida então mesmo que a gente não aumente a sobrevida de alguém se a gente está aliviando e melhorando a qualidade de vida eu acho que isso é relevante não com certeza absoluta obrigado Carlos a Patrícia te parabeniza pela apresentação pelo trabalho e a Maria Tereza se olha o Carlos fala que a palestra foi impecável né e te parabeniza pelo profissional além de cuidar de uma doença tão difícil pode se propor estudar um tema tão profundo e ela pergunta como você relaciona a sua profissão com toda essa questão abordada aqui a sua relação com o paciente o desfecho da doença como você lida com seus pacientes colocando o que foi falado aqui eu acho o seguinte todo dia que a gente entra no instituto a gente está com isso estampado ali na nossa frente uma mãe com uma criança no colo com um diagnóstico difícil enfim a gente lidar com a morte com essa nossa dimensão sem querer banalizar mas querendo a todo custo naturalizar isso dá pra gente essa oportunidade quer dizer alguém tem um diagnóstico uma vez eu ouvi uma frase que foi de alguém que estava com o pai com um diagnóstico com uma sobrevida limitada o que a gente vai fazer a gente vai começar um velório agora ou a gente vai começar uma celebração pra poder celebrar essa vida então ao mesmo tempo que é difícil é um convite é um convite pra quem está ali vivendo aquilo mas sobretudo pra gente que ainda não está vivendo aquilo ou que vai ter uma outra adversidade na vida e a gente perceber que os minutos são muito valiosos então a gente tem que preencher isso com essa percepção de bem estar eu acho que lidar com o câncer é uma é uma grande oportunidade da gente entender que o tempo é muito precioso pra que a gente desperdice ele com o que não vale a pena com certeza Carlos obrigado o Bernardo Periaçor ele pergunta se a ideia que o ócio faz bem a criatividade é antagônica a felicidade não de jeito nenhum de jeito nenhum eu acho que a gente a ideia do ócio criativo eu acho que é bem exatamente talvez a gente esteja muito condicionado a essa questão da forma do trabalho da dimensão do trabalho eu acho que isso quando você tem essa percepção de propósito talvez essa tem uma descrição do Spielberg que é ele trabalhando na produção dos filmes dele diz que ele caramba 12 horas se passaram eu não me dei conta ele estava imerso ele estava em flow então o trabalho a gente tem que olhar com cuidado porque ao mesmo tempo vem isso uma dinâmica de uma a gente está vivendo isso agora na pandemia também o trabalho entrando nas nossas casas o trabalho sem limite as reuniões que não acabam que não tem mais hora claro que isso é um problema então eu acho que essa questão da gente ter um tempo para que você possa criar algo porque quando você está o tempo todo numa atividade executiva você tem pouca pouco espaço para refletir e criar novas soluções para que a gente se apresente então eu acho que não é um teagônico não ótimo Carlos a Jéssica Malena te parabeniza pela apresentação a Andréia Melo também te parabeniza pela excelente aula pelo trabalho que você realiza aqui no Inter e o e o Fábio Romano pergunta as chamadas blue zones em alguns lugares do mundo são famosas por terem a maior expectativa de vida e maiores índices de felicidade por quanto a felicidade impacta na longevidade olha eu tenho muito interesse eu visitei uma delas eu visitei as montanhas da Sardenha para conhecer isso eu tenho eu tenho essa viagem de querer ir nesses lugares Loma Linda na Califórnia e Caíra na Grécia Nicóia Península de Nicóia Okinawa e as montanhas da Sardenha na Sardenha não é o litoral naquele litoral lindo mas é nas montanhas que isso acontece que é o único lugar do planeta onde os homens vivem mais do que as mulheres e quando eu estive lá foi impressionante ver a quantidade de centenário assim ativo então é muito interessante tem um livro do Dan Butner chamado Zonas Azuis descreve bem isso o que que acontece nesses locais que as pessoas são mais felizes e de fato vivem mais primeiro essa percepção desse efeito protetor a nossa saúde que a percepção de bem-estar pode gerar e mais é assim o que que é que entra nessa equação então eles estudaram bem isso tentando ensinar a gente fazer da nossa vida ou da nossa casa ou da nossa cozinha uma cozinha Zona Azul só por curiosidade Zona Azul por acaso porque eles tinham uma caneta azul e rodelaram essas regiões e aí estava rodelado de azul virou Zonas Azuis interessante Carlos o Leonardo te parabeniza pelo seminário ele fala que no trabalho de Freud sobre o mal-estar da civilização é discutido como a cultura da nossa sociedade influencia no alcance da felicidade e do ponto de vista dos profissionais de saúde incluindo nós cientistas como lidar com a ansiedade de cumprir metas prazos aumentar a produtividade como lidar com a percepção de felicidade nesse cenário eu acho que a gente bom a gente está vivendo um desafio talvez a história venha descrever o momento que a gente está passando e a gente se estiver lá a gente vai ser aquelas testemunhas como a gente pergunta pra uma avó como é que era a história da guerra como é que era naquele tempo alguém vai virar e falar assim como é que era lá naquela história aquele Brasil lá de 2021 e a gente vai poder falar alguma coisa o que o que o que acontece é eu acho que o burnout por exemplo existem iniciativas individuais que você pode fazer e a meditação é uma delas atividade física engajamento tudo isso ajuda a melhorar a nossa capacidade de lidar com isso quem estuda resiliência isso é interessante porque para você ampliar a sua resiliência uma das técnicas é você ter pequenas gotas de bem-estar então ao invés de você dar uma parada muito grande você pode desenvolver reconhecer o que em você gera um bem-estar muito grande e fazer aquela boiazinha que você recorra várias vezes ao longo do tempo a outra questão é as medidas institucionais as medidas institucionais tem muito mais impacto do que as medidas individuais e a gente precisa colocar na pauta da instituição como o mestre Gênero já colocou desde 2008 o que é importante para a gente ser feliz e a gente vive um ambiente muito adverso então a gente precisa reconhecendo isso a gente pode criar mecanismos de proteção um pouco melhor mas realmente a gente vive um desafio e aí a ideia é trazer esse tema para a gente poder refinar essa questão a questão do autocuidado por exemplo ela tem que ser vista como uma competência do profissional de saúde ele precisa ter autocuidado hoje em dia a primeira causa de morte em residentes nos Estados Unidos é o suicídio então é é preciso que a gente traga isso de fato para a mesa de discussão a Stanford por exemplo Stanford criou o CWO o CWO é o Chief of Wellness Office né vendo que realmente o custo do burnout o NHS está vendo isso as pessoas estão abandonando os postos porque elas não estão aguentando a gente precisa estar atento a isso cuidar desse patrimônio que é o sistema de saúde né que de fato seja um sistema de saúde né que a gente esteja promovendo a saúde ok Carlos obrigado temos mais uma um elogio aqui a Mariana Perdomo da sua excelente apresentação e não tendo mais perguntas a gente encerra Carlos eu te agradeço você ter ampliado nossos horizontes né com essa excelente boa palestra muito boa mesmo né eu acho que o acesso no YouTube vai ser alto depois da apresentação tá bom Carlos um grande abraço pra você e uma boa tarde a todos tá muito obrigado valeu